Meus queridos amigos, minha resolução era retirar os vídeos antigos e fazer com que apenas os novos vídeos dedicados ao estudo, aprofundamento dos ensinamentos de Sri Ramakrishna permanecessem neste canal. Mas o que são as minhas resoluções se comparado à solicitação dos amigos que entraram em contato comigo e disseram que os vídeos antigos são também importantes, que eles ajudam, ajudaram e que devem permanecer. E assim eu mantenho os vídeos mais antigos e tenho esperança de que ao longo do tempo a inclinação deste oferecimento que faço possa ser mais bem percebida e até mesmo aqueles amigos que chegam a esse canal em virtude das chamadas dos vídeos antigos possam também se aproveitar e conhecer esse conteúdo novo. Tá bom, meus amigos? Eu tenho planos muitos para esse ano, para o canal. Eu sei que Deus dá gargalhadas quando nós fazemos nossos planos, mas eu espero que sejam todos planos de acordo com a vontade de Deus e apenas se for a vontade dele as coisas acontecerão. Minha intenção é criar uma pequena série explicando sinteticamente Sri Ramakrishna e seus ensinamentos centrais, que vai ser uma maneira de introdução ao interesse das pessoas pelo Sri Sri Ramakrishna Katarita. Eu pretendo fazer uma série de três ou quatro vídeos na qual possa se apresentar esses pontos, né? Quem é Sri Ramakrishna? O que ele ensinou? Quais são os pontos do coração dos seus ensinamentos? Assim as pessoas podem compreender isso e até mesmo perceber o Sri Sri Ramakrishna Katarita como uma oportunidade de se aprofundar nisso que eu sinteticamente pretendo passar. Uma outra ideia é fazer aqui a leitura e comentário do Narada Bhakti Sutra, aforismos sobre o caminho da devoção, fazendo uso dos comentários de Sri Ramakrishna. Essas são as ideias de início. Existem outros pensamentos, outras análises. Por exemplo, o Sermão da Montanha comentado sobre a ótica do ensinamento Sri Ramakrishna. O Isu Upanishad comparando comentários de acharyas de escolas vedânticas devocionais com os comentários de Sri Ramakrishna. Pode ser interessante. Posicionamentos de acharyas de outras escolas vedânticas com o posicionamento Sri Ramakrishna. Quanto há de conciliação? A apresentação de aspectos do Shaivismo com os ensinamentos Sri Ramakrishna. Tudo isso são ideias que eu pretendo fazer aqui, apresentar com muito entusiasmo, para que possamos sempre manter a nossa mente envolvida com esses assuntos nectários, que isso vai nos beneficiar muito. É isso, meus amigos. Apenas aqui como um complemento do vídeo que fiz, dizendo os objetivos por esse ano. Então, houve alguma mudança, porque acho que é importante ser sensível à audiência. E espero que nós possamos encontrar o melhor meio para termos aqui um oferecimento benigno, que nos leve a um crescente amor por Deus. É isso, meus amigos.